E 11 derrotas Sobra Do Richardson, acabou perdendo o lance A sequência do time da Chape, Eduardo pegou mal A bola vai embora Vivas encurtarem os espaços A Chape dificilmente sai jogando, busca muito mais essa ligação E a construção a partir da segunda bola A partir de uma primeira disputa do Leandro Pereira na frente E o Ceará tentando... Tem cobrança, ele falta a Chape Arbitragem autoriza, Diego Tocos passou da bola A cobrança é do Eduardo Vem pô, lá pra área, vem um desvia, a bola vai embora Esporte é B É posição do Everson Do Ceará, mas o último toque foi do atacante Só reposição pro goleiro Lisca Desde o dia 6 de junho comandando o time do Ceará Seis vitórias Seis no Pacheco, lá pela esquerda O lançamento não ficou legal Fica de graça pro Everson Isso aí, Eduardo Eduardo rola a bola pra Diego Torres Diego Torres toca a bola na frente A tentativa do Leandro Pra cima dele ali o Valdo Reclama de falta Juiz não marca A vantagem é do Everson Tradi autoriza Ele, Carlos ou Diego É o Diego, pé esquerdo na bola Bateu, bateu pra cima da barreira Vem pra cortar o Samuel Xavier Quanteiros tem 29 anos 1,76 Vitão Andrade Sabado do Richardson Já acaba o Felipe Jonathan Vai recomeçar o time do Ceará Aí o Everson Leva a bola pra direita Faz festa ao torcedor do Ceará Mas que também não consegue Dentro do que é a sua característica Ser suficientemente agressivo Vamos ver o Bruno Pacheco Vamos ver essa bola do Bruno Pela esquerda Faz o cruzamento Tem um rebote Gol A bola vai embora Só reposição pro goleiro do Ceará Sai da pedra direita do Samuel Xavier Jando Vem pra cortar o Jandrei Na sequência Dá uma bicicleta Ali o Vitor Andrade Everson agora É meia direita Faz o lançamento Traz bala aqui pra esquerda Eduardo amortecendo o peito Aqui Que o jogo do Cruzeiro Lá no Mineirão Ainda sem data 1,30 Segurança do Canteiros Vem bola viajando Vai lá em cima Pra cortar o Everson Sobra da Chape Toca ali do Bruno Ciclo Faz o passe à frente Joga até o Diego Torres Devolução pro Eduardo Eduardo faz o lançamento Vem um toque de cabeça Ficou fácil ali Pro goleiro Barreiro Nery Barreiro Chega no momento certo Tira Everton O Everton saiu Tá livre A bola pra Diego Torres Tá sem goleiro O time do Ceará Tem bola por dentro Tem a chance Vem pra cortar o zagueiro O Valdo salva O time Cearense Saída errada Do bom goleiro Everson O Diego Torres Poderia ter batido Pro goleiro Chapecomense Vai vencendo o jogo Vai quebrando um tabu Ainda não venceu Fora de casa São cinco empates E oito derrotas Essa vitória Vai colocando a Chapecomense Na décima quarta posição O gol do empate Agora a virada do Arthur Dezesseis minutos Do segundo tempo Aqui na Arena Castelama Jogo bom Pra você curtir Na parte de baixo Da tabela Cê manda a pé da direita A bola do Eduardo Faz o cruzamento Tem o desvalto Enfim Mas preferiu partir Deu uma pancada Ele que foi contratado Pelo Palmeiras Ainda não pareceu Pelo menos nesse momento Nessa jogada Viciado pelo que seria Buscar um burra E a equipe Encontra esse eco No campo Cê manda a pé da direita O time da Chape A bola veio por dentro Atenta a ventiva De cabeça do Dofo Fica fácil Pro Ederson Que faz a defesa Sim Ainda sobre o gol Do Valdo A curiosidade é a seguinte Cês já observaram aí O Valdo salvou o gol Que seria o segundo A Chapecoense Mas foi fazer o gol Do Ceará Depois eu concordo Vamos ver essa bola Pela direita Já partiu Para o Jogar O Samuel Xavier Um do gol E dois gols De vantagem Da equipe da Chapecoense Naquele momento Lembrando que o Thiago Alves É o titular no momento Ausente no jogo hoje O Valdo fez dupla de zaga Com o Luiz Otávio Dentro dessa temporada Ainda no Campeonato Cearense Não é privilégio só dele Na competição A gente viu Já andrei fazendo No primeiro tempo também Mas é uma pena Que isso ocorra E de maneira tão recorrente Dentro do futebol brasileiro Chegaram ao campo de ataque Mas é nesse momento Que ela tenta aproximar Um pouco mais O canteiros do campo de ataque Pisar dentro da área Com os jogadores de lado O Dofo e o Bruno Silva Mas não com a consistência Que mostrou no primeiro tempo O Nicadinho, Rafa É aquele cara Que gosta da bola, né? Tem outra característica Com relação ao que está dando Que hoje Não foi tão bem assim, né? É um cara de ótima dinâmica Chegada à frente Fica o Pereira Faz ali a proteção Tenta fazer a finta Já a bola por dentro Bateu errado O Leandro Pereira A bola vai embora Esporta TV Somos todos Diante do Vitória Então o Ceará Está na frente do Vitória O Ceará Independentemente de qualquer resultado O Ceará Está fora, né? Também Quem entraria na zona de rebaixamento Com pontuação do Vasco Num jogo de amanhã Contra o Paraná Uma vez que o Ceará Faz três gols no mesmo jogo Nessa Série A E o detalhe é que o Arnaldo Lateral direito Reserva do Ceará Levou o cartão amarelo Porque entrou em campo Para comemorar com o Leandro Samuel Sai o Artur Sai o Artur com a 40 Aplaudidíssimo Para a entrada do Ricardo Bueno E o Leandro Carvalho Além do cartão amarelo Do árbitro Levou também Várias broncas dos companheiros Com o Lisca O time vai conhecendo A sua sétima vitória Nos últimos seis jogos Contando com esse São quatro vitórias Do time do Lisca Um empate Uma derrota Fechou bem demais Ali Para cima dele O Eduardo Eduardo põe a bola Para a esquerda Vem para Vinícius Vinícius de pé direito Põe a bola na área Fica fácil para Everson Que faz a defesa Mais cinco Vamos então A cinquenta Assim como no primeiro tempo Aquela camisa da Chape Alusão a bandeira da Colômbia Muito linda, né? E aí vai fora assim a troca Oitenta Leandro Carvalho Sai para a entrada Do Éder Luiz Que tem sete